Você vai vendo comigo as imagens do sequestro, um homem que se distraído pela mulher, sequestra o próprio filho, ameaça jogar da laje de casa agora à tarde em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. São momentos de tensão, homens do GAT foram chamados para a negociação que durou pelo menos seis horas. O repórter Bernardo Armani acompanha tudo de perto, há um negociador no canto inferior direito do seu vídeo, o negociador tenta convencer o pai a entregar o filho. A reportagem já está pronta, já que eu ponho no ar. Já que eu ponho no ar. Logo em cima da casa já está a postos um bombeiro amarrado a uma corda. Ele esboçava a reação de a qualquer momento descer e sorrateiramente pegar a criança do colo do pai. Está completamente transformado. Naquela altura a polícia não sabia se ele estava bêbado, se tinha ingerido drogas. É uma situação complicada. Dentro da casa já há policiais prontos. Percival chama atenção, inclusive, que provavelmente atiradores de elite também já estavam de prontidão para ser acionados. Exatamente. O atirador de elite, o sniper do grupo de ação de status especiais, está posto porque o critério de operações nessa situação de emergência, prioridade absoluta, prioridade número um, salvar a vítima. Qual é a vítima em potencial? O bebê. Um ano de idade? É, você vê que o sniper está tranquilo, porque na verdade é um alvo muito fácil, esse homem com o bebê. Está totalmente exposto. Mas a polícia optou por negociar. Mas nesse caso, mesmo o rapaz não tendo nenhuma arma, eles consideram o fato da probabilidade dele jogar o filho tão grave quanto apontar uma arma para a cabeça da criança? Claro, exatamente. As transformações são letais. É um risco iminente, até porque ele está completamente transtornado. Se descobriria, logo em seguida, durante a negociação, que esse homem se drogava nesse local há vários dias. Não há condições de negociar coisa alguma com ele. Ele nem sabe o que quer, ele não tem o que reivindicar, Bati. Olha, o final vai ser surpreendente. Veja só, ele se aproxima. O que é que ele saiu? Ele se aproxima da janela. Ele se aproxima da janela com a criança no colo. Ele se chama César Augusto, tem 28 anos. O final dessa história é surpreendente. Vai dar para o bombeiro pular, hein, mano? Ele está bebendo água agora. Ele bebeu água, dá para o bombeiro pular. Ele pediu água. As pessoas que estão em volta dizem assim, agora podia ser o momento do bote. Que ele se distraiu, o bombeiro poderia pular. Mas não. Não vai ser dessa forma que o bombeiro vai conseguir acabar com essa história. Me dá o momento da entrega. Me dá o momento da entrega. Veja só, ele vai se aproximar da janela. A mãe da criança pede, pede para que esse homem... Pode abrir o áudio, por favor. Pede para que esse homem se aproxime da janela. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que acontece agora. Pegou, pegou. Pegou, graças a Deus. Põe no ar a reportagem inédita para o Brasil. Foi preciso mais de seis horas para conseguir conter o homem e proteger a criança. A pedido do gato, a avó do menino participou da negociação. Quando César ficou mais violento, os policiais decidiram agir. Ele pegou um caco de vidro e mostrou uma agressividade. Por um momento, já estava treinado isso. Essa ação já estava planejada, se caso acontecesse esse tipo de ação. A mãe estava próxima dele. Foi quando a equipe tática realizou a intervenção. Depois que os policiais conseguiram pegar a criança, colocá-la em segurança, longe do pai, a primeira atitude foi entregar ao corpo de bombeiros para cuidar da saúde desse garoto, que teria mais ou menos um ano de idade. Tenente Galativices, como é que está a saúde dessa criança? Então, em princípio, a médica constatou que ele estava com um princípio de desidratação pelo tempo que ele ficou sem se alimentar. A ocorrência, conforme informações, começou por volta de umas sete, meia, oito horas. Então, até o presente momento, praticamente duas horas da tarde, ela não tinha se alimentado com nada. E durante todas as horas de tensão, quem acompanhou tudo aqui de baixo foram os moradores, vizinhos de César. A cena era realmente preocupante. Com certeza, com certeza, era preocupante, né? Ver uma criança pendurada, né? O pai, às vezes, não sei pelo que passava na cabeça dele, né? Para estar fazendo isso com a criança, era preocupante e como era, né? Meu medo era da criança cair lá de cima, escorregar da mão dele, às vezes sem ele querer jogar, às vezes escorregar, né? Familiares da criança nem tiveram tempo de ligar para o 190. Esta viatura patrulhava aqui o bairro, em Franco da Rocha, quando, de repente, um vaso de flores caiu bem próximo. Os policiais estranharam. Olharam para cima. Aspirante Igor, o que vocês viram naquele momento? Exatamente. Nós estávamos patrulhando pela área, quando percebemos que havia caído um vaso com terra, próxima à viatura. Quando a gente olhou para cima, o que estava acontecendo, percebeu o pai da criança com a criança ameaçando jogar. Imediatamente nós descemos da viatura, começamos uma negociação, estabeleceu um contato, né? Para que ele desistisse daquela ação. E tentamos, por alguns momentos, estabelecer esse contato com ele, para que ele tomasse uma outra ação. Infelizmente, não foi possível estabelecer esse contato, porque o indivíduo parecia transtornado e estava irracional. Logo no começo de toda a situação, quando o César já estava com os filhos nos braços, sentado no parapeito ali da laje, ele gritava por um nome, Luan. O pessoal já sabia que era Luan, um conhecido dele aqui do bairro. Você foi acordado, é isso? E chamado às pressas? Eu estava acordado, na verdade, né? Aí minha mãe pegou e ligou para mim e falou, ó, o César, o seu colega está te chamando, porque ele está com a criança no colo, entendeu? E está falando que vai matar a criança e vai se jogar lá de cima. Aí eu peguei, já acordei, levantei, aí desci e fui lá conversar com ele. O que você falou? Naquele momento delicado, o que você teve coragem de falar? Tentou conversar com ele? Ah, não, eu só falei para ele que ele amava o filho dele. Perguntei se ele amava, né? Falei, você ama seu filho? Então por que você vai fazer isso com ele, entendeu? Você tem uma criança linda aí, ó, que Deus te deu, não faça isso não. Foram mais de seis horas olhando para o alto e torcendo para que tudo acabasse bem. Quem estava aqui embaixo na rua só pôde respirar aliviado depois que a criança passou para os braços da polícia militar. Aqui no colo, pediu muita oração para essa criança.